Fala galera, seguimos aqui nessa noite top e obviamente histórica para a humanidade, porque hoje o Foot Table foi lançado oficialmente em breve nas Olimpíadas e claro graças a Elon Musk em breve em Marte que o bagulho vai chegar lá porque nós é ruim, nós é enjoado né. Mas é mais mil graus que cocô no cavalo do bandido, vai estar até na etapa na lua, etapa juta, etapa Plutão, estamos juntos, etapa Lagoas, etapa Ceará, etapa Vila Missionária, minha quebrada, vai ter tudo. Daquele jeito, rapaziada, ele voltou, ele voltou daquele jeito e que honra mais uma vez estar com o grande Gil Canalha, seja bem-vindo meu irmão. Prazer tudo meu, satisfação é uma honra estar com você, estamos juntos mesmo. E agora o Foot Table, ó, deu ordem né irmão, para o mundo. Com esse cara aqui no time do Foot Table, vocês acham que o bagulho vai dar ruim? Não vai dar ruim né irmão, não vai cara. Eu sou do entretenimento, tem uma galera que é da alta performance, tem ex-atletas que são incríveis e eu sou do entretenimento que eu trago alegria né. Uma hora vem de fofão, outra hora vem de Homem-Aranha, vem de Power Ranger, vem de Batman, o negócio vai fazer a galera se divertir e conectar, introduzir as pessoas que acham que é impossível. E a gente mostra que sim, dá para brincar e se divertir no Foot Table, assim como em todos os esportes né. Eu já me fizeram convites aqui, eu falei que eu vou me arriscar no Foot Table, a Júlia falou que vai me dar uma força, o Christian lá que veio da CBF, que eu assisti na TVC também, me convidou para ir na arena dele lá também, mas ainda não tive a oportunidade, porque é bem foda a correria, às vezes não dá. Tá trabalhando, o canal tá bombando, as matérias tá vindo. É bombando, 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 bombando não tá, mas a gente tá tentando. Vamos fazer esse corte aqui ó, você jogando uma partida de Foot Table. Bora. Vamos fazer, e você é Ju? Lógico. E você, então já viram que a risada tá garantida. Eu não sei se vai ser pelas palhaçadas do Ju, ou se vai ser pela minha ruidade. Vai ter conteúdo pelo menos pra você se divertir, se você não achar que é performance, tem humor. Mas vai ter mais uma coisa, você acabou de me desafiar no Foot Table, certo? Bora. Eu vou te fazer um desafio também. Manda. Eu sou do futebol americano, Ju. Eu não tenho condicionamento físico, eu não consigo nem correr, aquela parada, os caras dão umas trombadas, mas eu posso tentar. Sim, eu sou do entretenimento do conteúdo, não há nada que me impeça. A mesma coisa eu com o Foot Table, entendeu? Tá pego, tá pronto. Eu também posso tentar, então... É lá e logo. Entendeu? Então tá feito o desafio. Me aguarde. Jeregão e Ju Canalha em breve no Foot Table e no futebol americano. Isso vai render, hein? Moleque, eu vou dar um chute. Isso vai render. Porque o moleque vai... Pegaram que eu vou dar naquela bola, a bola vai assim. Já comigo, me aguarde. É, vamos ver que o outro avião vai ser o primeiro, né? Porque se o dele for o primeiro, eu me dá meme, me dá mal, rapaz. Se prepara que eu vou... Vamos no seu primeiro? Pra galera já entender que eu falo assim. Vamos ver se esse cara, pelo menos no Foot Table, ele é bom. Cria uma expectativa, entende? Cria uma expectativa, é verdade. Porque se a gente vir pro Foot Table e você não for tão bem, o cara vai falar assim. Ah, esse cara é bom, mas no futebol americano vai rolar. Vambora. Então, vambora. Então, vamos fazer. Meu querido, o que já foi falado em questão da visão, obviamente, muito além, né? Que é aquela coisa, a gente realmente visar isso, a gente tem que jogar isso pro universo, que é a visão das Olimpíadas, né? E com toda certeza, a parada tá nascendo aqui. Então, ou seja, nós temos praticamente já jogando esse peso por obrigação ser ouro em tudo que participar, né? Como que você acha, realmente, que o mundo vai encarar essa nova modalidade? Cara, é como o Victor falou, né? Nasceu de uma brincadeira, eu sempre acompanhei o Gubela e ele lá em Miami, lá, se divertindo, brincando, e a parada foi ficando uma brincadeira séria, um não queria perder pro outro. Aí o Macica aí em São Paulo também veio nessa mesma onda, e aí assim montou o Foot Table. E as brincadeiras que começaram, a gente participou, eu, Gonzi, Michel. Então, assim, foi muito bacana ver o crescimento. Fico muito feliz em saber que a brincadeira séria trouxe uma proporção muito grande. Então, eu fico muito feliz porque hoje o Foot Table é conhecido na minha quebrada. Porque os moleques da minha quebrada jogam o Foot Table. Então, assim, eu levo a mesa do bar pra rua, no meu carro tem uma bola que a gente sempre, ó, parou hoje, chama a galera. Então, assim, essa crescente, né, pra mim é importante fazer parte disso, porque somos os criadores, e essa criatura pode virar um gigante, um monstro maravilhoso. Então, assim, o Foot Table vai, tá chegando, chegou, e vai impactar muitas vidas. Isso é o que eu acho mais importante, porque eu sei o que isso já impactou na minha rua e no meu bairro. Que o moleque para de fazer alguma outra coisa porque ele passa a querer jogar esse esporte. Então, eu sei o que acontece com o Foot Table, eu sei o que o Foot Table pode proporcionar. E saber que em um determinado período isso vai se tornar uma modalidade olímpica, pra mim é uma honra fazer parte dessa construção. E tenho certeza que é um fruto de uma árvore gigantesca, que o sabor, você que tá curioso, que ainda não provou, vai provar. Que? Que? Você tá maluco? Isso aqui é de o caralho? Não, por alguns minutos eu não reconheci de o caralho. Por alguns minutos, o que aconteceu aqui, Brasil? Quando eu falo sério, eu falo do coração. Então, é leal e verdadeiro. Então, é isso. Foot Table, pra mim, é o esporte, é o entretenimento, é a conexão, e é a ligação das pessoas, cultura, e essa ideologia, esse propósito de mudar vidas e impactar vidas. Tem tudo a ver comigo e por isso que eu me identifico tanto com a marca e sou fã. Foot Table, aqui, eu também tô usando o Borese, aqui é o Borese, também é o Foot Table. É isso. É outro patamar, Ju, de verdade, cara, ouvir isso de você, obviamente que é muito importante, porque brincadeiras à parte, galera, como ele falou, ele é do entretenimento, e o Ju é um cara muito do bem. Ele brinca com todo mundo, já te conhece, sabe como é que funciona a parada, e todo mundo sabe também o cara especial que você é, o cara importante que você é. Então, a galera, como você falou, na sua rua a galera conhece, você puxa a mesa do bar pra galera jogar. Então, mano, isso é fazer a diferença. É que eu vou pra galera de casa. Mano, obviamente que cada um segue quem quiser na rede social. Faz o que bem entender, a vida é sua, a gente tem nada a ver com isso. Mas vale a pena ressaltar sempre, sigam e se inspirem em pessoas do bem, em pessoas que realmente estão instando valores pra vocês. O Foot Table hoje pode não ser nada pra muitos, mas ele vai ser importantíssimo pra Gerai, pra muita gente. Quando ele falou, já tá salvando vidas. Cara, Falcão, Zé Roberto, Milene Domingues, Ju Canalha, Fred, Natália, Ju... Se eu ficar falando aqui, malandro, o bagulho vai embora. Tá mais forte que a Liga da Justiça. Vocês não estão entendendo, se vocês entenderem, na CBF, evento da CBF ano passado, teve campeonato de... Entenderam, né? No evento da CBF. Aguarde, porque vai vir muito mais do que você possa imaginar. É outro nível teu, galera. Ju Canalha pra vocês, de verdade. É isso que eu falo. Mano, a gente gosta de mostrar esse outro lado da galera. Você passei nessa visão pra molecada, um bagulho que eu tenho certeza que, mano, muitos falam, porra, o Ju Canalha falando dessa forma, realmente é isso. Porque às vezes muita gente só vê esse lado zoeiro, esse bagulho... Mas esses entrevistas ajudam também, passar uma visão mesmo pra molecada, e como você sempre passou. E mostrar pros pais também, que a gente lida com o futebol, muita criança conectada com o nosso conteúdo. E é importante também os pais saberem o que os filhos estão consumindo. E o mais importante também no entretenimento do futebol, porque a gente sempre vê os pais, os filhos, as categorias que vão se estender agora por mais idades. E é isso. Une o masculino, o feminino, o infantil, os veteranos, e os influenciadores que estão lá pelo conteúdo do entretenimento da alegria. Inclusive, eu já fiz um desafio aqui hoje, hein? Já fiz um desafio aqui. Eu fiz assim, lancei um desafio aqui, que eu joguei pro Universo. Para pra pensar agora. Imagina essa cena. Zé Roberto e Vladimir. Que isso, cara. Alva e Maria, me avisa o dia e a hora. Porque eu quero assistir. E o Vlad? Eu quero estar perto só pra assistir. O Vlad topou, hein? Só não falei ainda com o Zé Roberto, que não deu tempo. Mas o Vlad falou, eu topo, eu vou. Olha, eu sou das apostas, hein? Eu boto uma grana no Vlad. E vai ter exclusivo. E vai ter cobertura da JR Television ali, que ainda vai estar ali pra causar esse bagulho. Eles vão acompanhar tudo, então. Não peca. Daquele jeito. Ju, mais uma vez, meu parceiro. Como eu falei, é sempre uma honra estar com você. Uma pessoa que eu já acompanho há anos nas redes sociais. Tá ligado? Você é um cara incrível. Um cara foda pra caralho. Aquele dia ele botou o terror no Vitor Sarro. Meu Deus do céu, ele bagunçou com o Vitor. O Vitor Sarro quase não conseguia falar comigo que o Ju botou ele pra correr. Sensacional. E, mano, de verdade, cara, que Deus continue te abençoando sempre. E o que você precisar, meu parceiro, o canal não tem mais nem porta pra tu, irmão. Só chegar que tá tudo certo, é tudo nosso. Vamos pra cima daquele jeito, mano. É isso. Pode contar com a gente. Sempre é um prazer estar com você. E sempre um prazer conectado com o seu público, com a sua galera. E é isso. Mais saúde, mais esporte. E oportunidade pras crianças. E a paciência e a leitura de que o esporte muda e transforma vidas. O Foot Table tá nesse caminho. Eu tenho certeza que você vai gostar também. Recado dado, sem mais delongas. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! E a paciência 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 e a paciência.